Tivemos hoje, permanhana, o pronunciamento do discurso do nosso presidente na ONU. E nós vamos tocar um trechinho agora, porque aqui está ele, meu jornalista favorito aqui na... Sabe, sabe. Não é porque, sabe, sabe, não é porque ele é o nosso diretor, master, que ele é o meu favorito, mas é o meu favorito. Me desculpem todos os outros. Que honra. Que honra. Os outros gêmeos. A beleza e a competência. Por favor, pode soltar aí o Bolsonaro falando na ONU. Não tem? De novo? Puta, eu não acredito. Esse cara está destacado. Meu país esteve muito próximo do socialismo, o que nos colocou numa situação de corrupção generalizada, grave recessão econômica, altas taxas de criminalidade e de ataques ininterruptos aos valores familiares e religiosos que formam nossas tradições. Na Venezuela, esses agentes do regime cubano, levados por Hugo Chávez, também chegaram e hoje são aproximadamente 60 mil que controlam e interferem em todas as áreas da sociedade local, principalmente na inteligência e na defesa. A Venezuela, a Venezuela, outrora, um país pujante e democrático, hoje experimenta a crueldade do socialismo. O socialismo está dando certo na Venezuela. Todos estão pobres e sem liberdade. Ó, todos estão pobres e sem liberdade. Esse é o socialismo, é o que o Felipe mora no Brasil, nós que estudamos na PUC lá. Da ECA. É, da ECA. E aí, o que você achou do... Eu não acompanhei o... Bom, primeiro eu quero registrar meu protesto, que eu entrei aqui só para assistir, Luiz Felipe Ponder, esse debate aqui. Calma, isso é daqui a pouquinho. Eu entrei aqui para me divertir, puxar uma cadeira para eu comentar o discurso. Lógico, é muito uma furadaça. Eu já vou comentar às 18 horas no programa Espinhos nos diz, aproveita para fazer a propaganda. Mas foi um discurso firme, eu até já lamentei aqui no Twitter que alguns jornais têm um chamado de discurso agressivo. Eu acho que esse ranço na cobertura dos fatos acaba facilitando depois, inclusive, a demonização de jornalistas quando tem apurações, cobranças e críticas legítimas. Esse ranço é muito ruim. O Bolsonaro foi firme, houve uma grande histeria internacional, principalmente em torno do tema... Da Amazônia, é claro que havia ali algumas questões legítimas a serem levantadas, mas sempre extrapolam na hora de tocar nessas questões ambientais. Ele não foi grosseiro, ele soube explorar ali os elementos importantes em relação a esse tema, leu uma carta de índios também sobre a questão da demarcação das terras indígenas. E se distinguiu do socialismo, exaltou o Sérgio Moro, que é importante, depois que ele havia anunciado que trocaria o diretor-geral da Polícia Federal e o Sérgio Moro o convenceu, parece, a não fazer isso, mostrando os resultados do Maurício Valeixo no comando da PF, na redução da taxa de crimes violentos no Brasil, em 22%. Então, foram momentos importantes, ele valorizou o combate à corrupção, mostrou que os presidentes, que ele chamou de socialistas, se referindo diretamente aos governos do PT, estavam envolvidos em toda essa roubalheira da Petrobras, e o Sérgio Moro foi um juiz que combateu a corrupção e agora está do lado dele no governo, no Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Eu, desde o começo, de várias confusões e até internacionais, como nesse caso da Amazônia, sempre cobrei do governo que tivesse um discurso justamente mais eloquente, mais elaborado, não essa reação com o fígado, simplesmente, mas que tivesse elementos ali informativos, educativos, didáticos, sobre uma questão tão complexa e muitas vezes explorada com oportunismo. E esse discurso foi um discurso mais elaborado, é claro que foi escrito a várias mãos dentro do governo, o general Augusto Heleno entende bem de Amazônia, já passou um bom tempo lá, e teve algumas ali ideias conservadoras, que são as ideias que são ventiladas no debate público pelos autores conservadores americanos, pelos autores conservadores brasileiros, que se refletiram em posicionamentos de campanha do Jair Bolsonaro. Então, eu acho que, no final das contas, foi um discurso raro do Bolsonaro, um cenário elaborado, educativo e firme contra as pessoas que estão querendo se aproveitar, muitas vezes, com ranço antidireita, com ranço antimilitar, de questões que são nacionais mesmo. E era importante que ele desse um chega para lá, porque esse negócio de todo mundo ficar falando que a Amazônia é do mundo inteiro, eu acho que não tem como prevalecer. E também tem essa questão de a Amazônia ser o pulmão do mundo, que é mentira, são as águas marinhas. Onde é a toba do mundo? Já que a Amazônia é o pulmão do mundo, eu quero saber onde é o cu do mundo, para ser mais sério, porque se há um pulmão, há uma toba. Onde você considera isso, meu querido? Eu acho estranho que nas suas pesquisas você não tenha encontrado ainda. Não, não achei. A toba? Eu estou entre dois, ou Cuiabá ou Curitiba, mas eu não sei que o pessoal pode pegar mal. Então é melhor eu ficar... Mas é sempre importante o processo de... Mas vamos ver o que Bolsonaro falou do pulmão do mundo. Pode soltar, por gentileza. É com você, Bolso. Nossa Amazônia é maior que toda a Europa Ocidental e permanece praticamente intocada. Prova de que somos um dos países que mais protege o meio ambiente. Nessa época do ano, o clima seco e os ventos favorecem queimadas espontâneas e também as criminosas. Vale ressaltar que existem queimadas praticadas por índios em populações locais, como parte de sua respectiva cultura e forma de sobrevivência. Problemas qualquer país os tem. Contudo, os ataques sensacionalistas que sofremos por grande parte da mídia internacional, devido aos focos de incêndio na Amazônia, despertaram nosso sentimento patriótico. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas a afirmar que a Amazônia, a nossa floresta, é o pulmão do mundo. Valendo-se dessas falácias, um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia e se portou de forma desrespeitosa e com espírito colonialista. Pressionaram aquilo que nos é mais sagrado, a nossa soberania. Ó, estadista Bolsonaro, hein? Falou como estadista aí, ó. Pressionaram a nossa soberania. É, exatamente. Está defendendo a soberania nacional porque houve muita gente. Macron, né? Inclusive o presidente francês, Macron, tratando a Amazônia como se fosse dele, de uma maneira muito... Oportunista. É, oportunista e houve, claro, uma treta. Aí o Bolsonaro falou da mulher dele na rede social, depois acabou apagando e tal. Felipe Moura Brasil, que político não é oportunista? Não, claro que... Falando para os seus lindos olhos, que tanto admiram os nossos espectadores. Exatamente, mas quando a gente aponta o oportunismo de todos os políticos, de qualquer lado, e quando isso chega a níveis muito altos, precisa ser apontado no debate público por todas as pessoas. E é isso que aconteceu, em boa parte, com essa questão da Amazônia. Claro que é preciso separar as responsabilidades do governo federal, do governo estadual, ver de onde vêm as queimadas, tem coisa que vem da Bolívia. Então, tudo isso precisa ser explicado. A gente entrevistou aqui o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, deu várias explicações. Mas eu cobro, desde o começo desse problema, que o governo tenha uma comunicação decente sobre isso. Ruim, sim, é ruim. Exatamente, eu cobro que tenha decente porque é ruim. E aí, às vezes, a gente até atacar pelas pessoas porque a gente está cobrando do governo que faça uma coisa boa. E depois, passa um tempo, as próprias integrantes do governo admitem que falharam naquilo que a gente estava cobrando que eles fizessem. Então, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, admitiu que a comunicação estava ruim. O Paulo Guedes, em entrevista exclusiva à Jovem Pan, a nossa querida Denise Campos de Toledo, na sexta-feira, que foi exibida no Jornal da Manhã de ontem, segunda-feira, admitiu que a comunicação do governo foi ruim nesse sentido. Então, esse discurso mais elaborado, mais longo, ele é fundamental. Até a Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, fez um documento sobre a Amazônia, mostrando exatamente quais são os problemas, de onde vem, e organizando a bagunça desse debate que o governo deveria ter usado, ou deveria ter feito algo nesse sentido. Então, só agora, depois de toda uma celeuma, vem o Bolsonaro tentar colocar os pingos nos is, num discurso na Assembleia Geral da ONU. É claro que tem um impacto, mas a confusão já foi causada. Por ser a ONU. E o governo precisa saber reagir mais rapidamente a esse tipo de confusão. Agora, faz parte ali também do núcleo duro, do que as pessoas chamam de bolsonarismo, essa reação, muitas vezes, mais beligerante, com o fígado. E eu acho a firmeza importante. Os robozinhos, os robozinhos? Ela precisa ser bem calculada também, para não ter consequências negativas. Os robozinhos, você está falando? Porque as pessoas... Não, eu estou falando de um modo geral, as pessoas que fazem parte até do governo, da família, às vezes, reagem com o fígado de uma maneira exacerbada, que eu defendo a firmeza. Eu não tenho nenhum problema com a firmeza dessas pessoas ao reagir. Só que quando você tem uma reação que faz com que estudantes, outras pessoas que não entendem muito e tal, acabem acreditando na pessoa contra a qual você está reagindo, essa reação não está sendo eficaz. Perfeito. Então, é preciso cuidar para que a reação seja eficaz. Então, o que eu defendo é a eficácia do governo na defesa da Amazônia, inclusive, na defesa... Você acha que é amador? Não é só retórica, é... Vou fazer uma pergunta para você agora. ...se cuidar realmente da floresta. Não é só retórica, não é só retórica, não é só retórica.